Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDT Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Volta a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Tu vai, tu vai, sem parar Volta a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Volta a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Manda a parede, manda a parede Isso é grafite, nega! Fala! Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDT Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Volta a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Com a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Manda a parede, manda a parede Grafite, nega! Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, é pensado natural Sucessada, sucessada, sossega em cima do pai Sucessada, sucessada, sossega em cima do pai Sucessada, sucessada, sossega em cima do pai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau eu enche dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau eu enche dor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, é pensado natural Sucessada, sucessada, sossega em cima do pai Sucessada, sucessada, sossega em cima do pai Sucessada, sucessada, sossega em cima do pai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau eu enche dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau eu enche dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau eu enche dor Cê grafite, nega Tu tá enrolando o nosso rolo, não quer me assumir, mas sempre me quer de novo Você desce do muro, ou eu mesmo, eu pulo e tu não vai encostar Se não quer exclusividade, então deixa logo a fila andar Decida se vai embora Vai me largar na cachorrada, cheio de novinha Balançando a pouco, fazendo safadezinha Vou pra cachorrada, cheio de novinha Balançando a pouco, fazendo safadezinha Vai me largar na cachorrada, cheio de novinha Balançando a pouco, fazendo safadezinha Vou pra cachorrada, cheio de novinha Balançando a pouco, fazendo safadezinha E aí, juninho, vou pra cachorrada, papai Cheio pra cá, meu filho A cachorrada é comigo mesmo, cacá E cê grafite, nega Chama papai Cheio Tu tá enrolando o nosso rolo Não quer me assumir Pra sempre me quer de novo Ou você desce do muro, ou eu mesmo, eu pulo e tu não vai encostar Se não quer exclusividade, então deixa logo a fila andar Decida Se vai embora Vai me largar na cachorrada, cheio de novinha Balançando a pouco, fazendo safadezinha Vou pra cachorrada, cheio de novinha Balançando a pouco, fazendo safadezinha Vai me largar na cachorrada, cheio de novinha Balançando a popa fazendo sapadezinha Outra cachorrada, cheio de novinha Balançando a popa fazendo sapadezinha Vai me largar na cachorrada, cheio de novinha Balançando a popa fazendo sapadezinha Vou pra cachorrada, cheio de novinha Balançando a popa fazendo sapadezinha Vai me largar na cachorrada, cheio de novinha Balançando a popa fazendo sapadezinha Outra cachorrada, cheio de novinha Balançando a popa fazendo sapadezinha E aí, Juninho, gostou da cachorrada? Adorei! Rapaz, só você mesmo, viu? Que delícia, mulher Chega pra cá, subrinho Chega, 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 chega Vou agora, vou agora Repite Gravidão Sei de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me mama num beco, um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cangue Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima E na xereca, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima E na xereca, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima E na xereca, tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima E na xereca, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil E mama num beco um pouco distante Me satisfaz toda onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca toma Tá do jeito que eu gosto, Gilberto Grafite Ai papai Eu tô no baile de lança na mão E as novinhas me deu condição Pedi por bom lado, pegador de piriguete As profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma Pica de quatro, toma Vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma, fica de lado Toma, ponte, vou te catucar Lombradão na onda Aí mãe, para Tudo vai lhe te lançar na mão E as amigas me dão condição Pedi pro bom lado, pega a dor de piriguete As profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma, ponte, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma, fica de quatro Toma, ponte, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma, ponte, vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma, ponte, vou te catucar Lombradão na onda Se bora, papai Se é grafite Fica de lado, toma, ponte, vou te catucar Se é grafite Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Prostituto, 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 prostituto Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Tu conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Chama a negona, chega pra cá, vem Cafete Mas o que as mulheres querem é o Didi que é prostituto Mas o que as mulheres querem é o Didi que é prostituto Prostituto, 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 prostituto Mas o que as mulheres querem é o Didi que é prostituto Tu conhece o ditado, então deixa confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Vai ter que mamar Vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Chama Simbora papai que tá gostoso demais Gilberto Vasconcelos, o homem do pé Isso é grafite, nega MCG BB G-Hits em uma sobrancelha toda Costurado, tá no pescoço Suporte do lado Elas ficam loucas pra cola do nosso lado Bem que aqui tem condição É só jogador caro Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não tira de dentro Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não tira de dentro Eu me amarro nesse marrento Que só tá sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que só tá sem sentimento Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não tira de dentro Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não tira de dentro E aí Gilberto? Elas se amarram no jogador cara, hein? Nós é marrento mesmo, papai! MCG, manda um papo, bebê, vai! Banda grafite, tá? Vem com cacá, vem essa... De risquinho na sobrancelha Todo posturado Tabu no pescoço Suporte do lado Elas ficam loucas Pra cola do nosso lado Vem que aqui tem condição É só jogador caro Eu me amarro nesse marrento Que só tá sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que só tá sem sentimento Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não tira de dentro Eu me amarro nesse marrento Que só tá sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que só tá sem sentimento Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não tira de dentro Bota lá dentro, burra lá dentro Taca lá dentro e não tira de dentro Gilberto Vasconcelos Que só tá sem sentimento Que só tá sem sentimento Que pecado pra caderno Tamo juntos papai Vou pra quebrada Vou sair com os parceiros As novinhas tão dançando Vai ter muito desmonteiro O graffiti tá tocando Vou sair com os parceiros As novinhas tão dançando Sim! Vou dar quebrada Hoje eu vou parar no bailão Hoje eu quero é curtir Sou uma novinha Sentando no dele e no zaga Senta no pau de quebrada Novinha Sentando no dele e no zaga Senta no pau de quebrada Novinha Sentando no dele e no zaga Senta no pau de quebrada Novinha Sentando no dele e no zaga Senta no pau de quebrada Papai Vou pra quebrada, hoje eu vou para no bailão Hoje eu quero é curtir só uma novinha sentando no Tereirozaga Senta no pau de quebrada novinha sentando no Tereirozaga Senta no pau de quebrada novinha sentando no Tereirozaga Senta no pau de quebrada novinha sentando no Tereirozaga Senta no pau de quebrada o grafite tá tocando Vou sair com os parceiros, as novinhas tão dançando Vai ter muito desmonteiro, o grafite tá tocando Vou sair com os parceiros, as novinhas tão dançando Vou pra quebrada, hoje eu vou para no bailão Hoje eu quero é curtir uma novinha Sitando no teleno e dos chaves Senta no palco de quebrada, novinha Sitando no teleno e dos chaves Senta no palco de quebrada, novinha Sitando no teleno e dos chaves Senta no palco de quebrada, nega Graffiti A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL